Fala aí pessoal, o que que eu falo, Rogério? Fala aí pessoal, o que que eu falo, Leonardo? Nós estamos jogando standoff. Standoff. Vamos jogar multiplayer. Hum... Tira aquele... Não é que é mesmo essa bosta? É play. Play. Join. Roll. Só tem que escrever o nome na primeira, que eu vou criar o meu agora. Leonardo. Tá. Maiúscula, a primeira? Primeira é. Não. É, é. Não, não é. Meu jogo parou, velho. Galera, meu jogo parou aqui, mas eu tô entrando aqui de novo. Nem tem, eu nem criei ainda. Mas quase que deu. Play. Nossa, tem que esperar eu criar. Sabe, agora vai demorar dois anos pra entrar, galera, mas... É. Mas nós vamos jogar, né? Tomara que nós seja um time. É só vocês querem o meu time, né? Moço, Leonardo, só tem arma forte, esse desgraçado. Que é só foda. Moço, eu desinstalei esse jogo, eu comezei tudo de novo. Galera, eu vou deixar o link do canal do Leonardo na descrição. Vamos ver, mas que ponto tá dando. Não, não, não. É só ir, mano. Vamos ver se dá certo, galera Dá certo Entrou, galera, ele Vamos falar mais alto, fala grosso Grosso Entra no time de polícia, Rogério Polícia 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 Achei 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 Que porra Filha da preta Sem mentira Hoje Eu sonhei É que eu tava com Que eu tava com Sete milhões de inscritos No YouTube Galera Já tô aqui Jogendo Mas o Rogério Não mata Você vai matar? Não E morreu Só sente o poder No meu arma Só sente o poder No meu arma agora Vai ver agora Não, velho Olha a arma dele, velho Eu tenho um MP6 Não dá Não dá Arma pelona, né? É, escolhe essa arma aqui, sabe? Não, eu não gosto dela Ah não, escolhe Porque essa arma é muito OP Eu não cheguei no nível, não Eu tenho que morrer primeiro Deixa eu te matar Como que eu vou morrer? Eu te mato E morreu Morreu com uma dengue E pistola Pistola, tira 74 de dano Você não pôs nenhuma pistola, não? Bola pistola Calma, calma Tira a pistola Nossa Não, velho Não pôs E morreu Vai, põe essa arma aqui Que eu tô Tá, beleza Peraí Essa A minha é mais forte Você tá ligado, né? Por quê? A minha é de Japão A pintura muda Você sabia, né? Tá minha Se eu tivesse um sniper agora Mudei pra pistola Mas são cipões, né? Eu também vou ir de pistola Você é muito fácil Não, velho Desgraçado Tirou só 60 de vida Um tiro Um tiro O meu tira quantas de vida? Vamos ver Vai Nossa 60 Oh, velho Espera aí Eu tô morrendo Eu tô vendo Espera, calma Eu vou ficar aqui Na minha tira Vai Nossa, morreu Peraí Pega um sniper aqui Galera Ele ainda Ele começou o canal Que dia que foi, Léo? Foi ontem mesmo E aí Eu vou até deixando Um link na descrição Do canal dele Nossa Você tá de metralhadora Eu tô de sniper Pega um sniper aí Eu não Vai não Pega um sniper Cadê o C? Viado Viado Ixi Agora tem que ser Tampuzão Deixa eu voltar A cara Eu dei pistola Tô com uns 5 de vida Tá louco A porra Tá pro sniper mesmo, velho Sai de gramada, hein Quando eu liberar aquela outra arma aí Que você vai ver A dele Sniper é bosta, velho Bom, se eu tivesse com a MP6 aqui, doido Sem a ver Se eu tivesse com a minha MP6 Tá bom Isso aqui é uma arma pelona, né? Não, não, não Só Ó Eu tenho 30 Eu só gastei 10 balas com você Oi? Carrega, graças Não E morreu Eu tava carregando a arma Vou botar a minha pelona aqui Galera Eu vou tentar Deixar o link Desse jogo Na descrição Porque é difícil Doido Vai virando bem na cabecinha dele Esse lagabundo Só no cruzinho dele Virar o rabo aí E meter Um tiro Tapou Olha a arma que tem, galera Dois tiros É isso aí Esse aqui é o vídeo Se vocês gostarem de vídeo Multiplay Eu trago mais pro meu canal Nossa E deixa o like E se inscreve Vai Eita Não Pra mim eu tinha que carregar essa bosta A minha também tava pegando É só você ficar andando Seu combate Não, essa arma Sua muito OP Não, muda de arma Não Quando eu morrer Que desgraça Filha da puta Tem nem uma arma Não tem nada Você tem essas armas aqui Tudo Galera Ele tem esse Toma trouxa Essa arma A sua arma ia apelona É É Fudeu Peraí que eu vou pôr uma Mas eu tô pôr ainda Você põe MP6 Você vai ver Põe MP6 Pra galera ver O tanto que ela é OP Tadê MP6 Vou te matar Com 5 de bala Cadê MP6 Último tiro Te matei com 5 de bala Chupa Tô com 10 mil Agora eu pôr outra arma MP6 É Isso aqui é a M4 Aí A M16 Não, galera Essa arma que é muito fraca Não gosto dela não Só me dê um tirinho aí Pra galera ver Olha galera Só um tiro Não Não De bala 76 Não Agora eu Queita porra Eu tinha uma pintura pra ela Só que eu vendi E me deu 310 reais Tá porra Só ruim que essa não Morri põe MP5 Não, a minha foi MP5 não Meu é cada 16 E morreu Dois tiro Eu voei Mas galera O vídeo foi esse Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Né, Léo? É Vou deixar o canal De na descrição Tá, galera Tchau pra vocês também E é isso Falou Tchau Tchau